Olá gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Estou muito feliz de receber cada um de vocês aqui e olha, no início desse vídeo, gente, eu vou fazer uma coisa que eu esqueço de fazer todos os dias. Se você quer pedir para você deixar o seu like agora no início para você não esquecer, porque é como eu que esqueço de pedir no restante do decorrer do vídeo, você também pode se esquecer de clicar no gostei. E clicar no gostei é importante para mim, que aí o YouTube vai sugestionar esse vídeo para mais pessoas. Sugerir, né? Que é a palavra mais correta. Gente, olha, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que eu quero atualizar a minha obra, como que está? A construção da minha casa. Eu quero mostrar para vocês o grande movimento que está acontecendo aqui, mas esse movimento não é físico, gente, é espiritual. é o agir de Deus na nossa vida. Eu digo que o agir de Deus aqui, gente, é tão grande que eu não sei como que as coisas estão acontecendo aqui, porque quando eu comecei essa obra eu não imaginava que a gente iria tão longe. Eu imaginei que a gente iria parar na primeira etapa dela e a gente vai continuando e espero, gente, que a gente esteja parando essa primeira fase de obra já com meus móveis lá em cima. Então, gente, tem a gente passando para lá para eu partir para a segunda fase da obra, que é reformar a outra metade da minha casa. Gente, mostrando aqui, ó, por aqui para vocês. Apesar de que o visual está bem carregado, né? Mas tudo isso aqui a gente vai fazer uma limpeza desse jardim, organizar ele todo, deixar ele mais todo num cantinho. Vamos tirar essa cobertura que vocês estão vendo aqui. Vamos diminuir o número de suculentas. Temos muitas, né? E aí é o seguinte, gente, ali, ó, como vocês estão vendo, já é uma parte, né? Isso aqui é só um terço, que dá para ver por aqui. Ali é meu quarto. Então, olha as formas, gente, lá em cima, que vocês estão vendo que é bem complexo. Olha o jeito que já está ficando. Eu estou, assim, amando. Gente, vocês não sabem o tamanho da estrutura, assim, de fora da casa, o tamanho que está. Já está, assim, gigante, gigante. E isso aqui ainda vem a platibanda. Ali, dali para cima ainda vem a platibanda, né? Aliás, não é dali, não. É de lá de trás. Essa parte ali, ela é solo. E aí, gente, é muita coisa ainda para fazer aqui. Gente, vim aqui fora rapidinho. Estou mostrando para vocês e eu vou bem rapidinho. Eu estou em meio de cantando com o celular aqui fora. Estou aqui nessa parte, ó. E eu vou mostrando para vocês, para vocês verem o tanto que está grande. Depois eu vou lá na frente. Tem que dar uma desbastada nessas folhagens aqui, que está perigoso, sabe? Malandro esconder ali atrás. Mas é aqui que eu quero mostrar. Aí, gente, ó. Olha aquilo lá. Tanto que está grande, gente. Aí eu estou rindo, sabe? Que de lá está virando a mansão. Gente, ó. Aí eu vou disfarçar, sabe? Eu falei para a Gorete, que eu vou disfarçar. De vez em quando eu entro por lá. Eu fingo que eu sou rica. Aí eu entro por aqui. Aí eu disfarço, sabe? Olha o cara me olhando. Eu disfarço. Aí eu entro por aqui. Ai, gente. Engraçado demais. E essa parte vai ficar assim um tempão. Oh, gente. Não é assim que a gente consegue as coisas, gente. Quem diria que eu, com essa casa desse jeito, com essa cara, ia mudar a cara dessa casa, né? Mas eu falei. Eu tinha falado que eu ia mudar. E eu vou aproveitar e vou ir lá na casa da mamãe tomar um café. Gente, eu tinha falado que eu ia mudar a cara dessa casa e eu vou ouvir a da minha cara. Agora eu é que fico rindo. Meu Deus, olha e vê o tamanho da casa que eu faço. Que eu estou fazendo. Ai, gente. É engraçado demais. Daqui a pouco eu vim para falar com vocês. E como estamos no final de ano, para mim é uma fase muito boa. É uma fase que eu tirei férias. Então, eu recebi o terço de férias. Tinha umas gratificações que a gente estava, ora, para receber há muito tempo. Elas entraram. E também, gente, vamos receber o décimo terceiro. Então, isso significa que eu terei como fazer muita coisa aqui nessa casa. Além do que eu já tinha guardado há muito tempo, já para estar pagando pedreiro e comprando material. Porque não é só o que a gente destinou para a obra. Mas vocês sabem que a gente vai gastando muitas coisas mais. E só lembrando. Para os novos inscritos, que nesse canal não fica inventando moda aqui não, gente. Eu faço aqui o que acontece na minha vida. Então, na minha vida, eu sou dona de casa, eu cuido dos meus filhos, eu faço comida trivial e eu arrumo casa. E é isso que acontece na minha vida. E eu choro, aí eu rio e é isso que eu trago aqui. É, eu cuido da minha saúde, eu levo meus filhos para o hospital. É coisa do dia a dia e eu vou trazendo aqui. E os meus inscritos carinhosamente me acompanham, mesmo eu não inventando moda. E eu estou aqui como motivação para a minha vida e para a vida dos meus carinhosos inscritos. Porque são pessoas tão carinhosas, tão amorosas, tão abençoadas. Que, assim, sabe o que é você acordar e ler mensagens de carinhos diárias? Que eu não tenho preço, gente. O tanto que são pessoas carinhosas e abençoadas. E eu só peço que Deus retribua no coração e na vida de cada uma dessas inscritas. Que são todas essas que vêm, que comentam, que estão assim... Todos os dias comigo são pessoas, assim, são pessoas femininas, né? São mulheres. Que Deus retribua na vida de cada uma de vocês. Saúde, alegria, bênçãos financeiras. Alegria sem fim. Gente, que Deus movimente a vida de vocês também. Então, vamos para o vídeo. Não temos muita coisa hoje. Aliás, já falei até demais. Vamos dar aí uma voltinha para vocês verem aqui a casa. Depois eu vou mostrar aqui o que eu já fiz aqui dentro da casa. E nós vamos, né? Aí tem um vídeo do dia a dia normal, comum, como qualquer outro. E eu gosto de trazer isso porque eu não gosto de deixar sem vídeo. E se eu for inventar coisa, não tem como inventar. Então, bora pro vídeo. Gente, aí eu vou dar uma ajeitada aqui no sofá, que é o lugar que a gente fica, né? À noite. E aí ele fica nessa situação deplorável. Ai, gente, é incrível. Todos os santos dias. Mas eu vou puxar, é só esse. E deixar aquele lá. E aqui, ó. Bem aqui tem uma goteira. Olha o lixo de lorena. Que eu já pedi. Vou trocar. Vou botar essa aqui. Aqui. Esse sofá tá o ó do borogodó. Ai, gente. Eu tô agoniada com esse sofá. Esse sofá tá horrível. Não dá pra ficar bonito, não. O deslejado. Aqui onde eu coloquei esse pano, tá tendo uma goteira. Que tá vindo, gente, da calha. Bem ali, ó. Ali. Eu já pedi pro marido, gente, arrumar. Tá tendo goteira aqui nessa parte toda, lógico, né? Também ela ali minando água, enfim. Só vai melhorar quando eu colocar o telhado. Mas essa parte tá me incomodando. Que o marido passou aqui, é... Aquele silicone de poliuretano tampou tudo. Mas bem ali, naquela parte, não ficou legal. Então ali ele tem que fazer. É fazer dali até aqui. Isso já tá perfeito fazia um tempinho, gente. E tá me incomodando porque ele nunca lembra, gente. Meu marido. É... É assim, sim. Eu tenho que fazer uma lista pra ele, pra ele lembrar. Aí tá, ó. Olha o que que tá acontecendo com o forro. Eu já vou ter que dar um jeito nesse forro. Porque tá morfando. Rapidinho morfa, gente. Começa a pingar água. Rapidinho morfa. E aí eu não sei, gente. Vocês. É... Eu não sei se eu casei com um homem ou peguei um menino velho. Pra criar, sabe? Eu sei se eu casei amendo. Se inscreva no canal Gente, olha, terminei Só dei uma passada rápida Foi 20 minutos Deu numa ajeitada, olha Tô vendo o som da minha cozinha? Vou mostrar muito não Porque eu só dei um embromeixo lá, gente Então, terminei Lavei a cozinha, já tô ali adiantando o almoço E vocês viram que é uma passada geral mesmo Entenderam? Vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem Aqui tá tudo organizadinho, olha 20 minutos a gente organiza Até deixei minha bolsa ali Cheguei no serviço ontem Botei lá, ó Organizei e não tirei, gente Olha só que ótima organização Excelente Já tá lá pra eu sair daqui a pouco Pra trabalhar, já tá no ponto de bala Tá certo assim? Virei pra cá novamente, gente É, porque o tempo tá muito úmido A umidade tá, né? Lá nas alturas E aí vamos ver como que vai ser E aí o dia foi esse, gente Maravilhosa manhã Muito sossegada Uma manhã muito abençoada A correria normal do dia a dia E é assim, sabe? Tudo deu certo Tudo na presença do Senhor Dá certo Eu ainda quero, sabe? Colocar na minha rotina de correria Porque eu acho que tá pouco Eu quero colocar a atividade física que tá faltando Quero colocar E eu vou colocar na da mamãe também Que a mamãe tem que fazer Ela tá apresentando alguns problemas, né? E teve que fazer alguns exames Pra ver como que tá Deu algumas alterações Teve que... Vai ter que emagrecer Enfim Aí vamos ter que fazer atividade física E aí eu vou aproveitar E aí eu tô achando a minha rotina pouco corrida Tá pouco, gente Bora colocar mais um pouquinho de coisa O que é que vocês acham De a gente colocar aí Atividade física na nossa rotina Que tá assim, pouco puxada? Acho que tá pouco, né? Então bora colocar aí Atividade física Bora começar a caminhar Bora começar a fazer Umas atividades dentro de casa O que é que vocês acham? Eu não gosto nem de academia, não Academia hoje tá um povo chato lá Que só fica tirando foto As mulherada que vai quase pelada Sei lá, gente Não tô gostando muito disso, não A não ser que eu ache uma Que não tem esse tipo de coisa Uns homens que ficam lá Parecendo uns homens da caverna Lá batendo Ah, não gosto disso, não Só falta ter aqui os cabelões, sabe? Então, gente É, pra achar a minha rotina muito parada Então bora incrementar essa rotina Gente, foi muito bom ter você até aqui Quem chegou até aqui é campeã E campeão Desejo pra você Olha, um bom restante de semana Amanhã, gente Acho que vai ser sexta-feira É sexta-feira? Então Bom restante de semana para nós Já chegamos até aqui, sabe? Com muita energia Bora terminar essa semana com a energia lá em cima Gente Tudo de bom Para todos vocês Não esqueça de deixar o seu like Quem não é inscrito Se inscreva E eu te vejo No próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo